Música Bom dia pessoal, pra você que não perde uma ótima oportunidade pra se aventurar e se divertir muito com as dicas do turismo em aventura. E hoje nós vamos visitar uma cidade que fica pertinho de São Paulo, mas longe de todo o corre-corre e do express da grande metrópole, que refleta de atrações deliciosas pra toda a família. Tem antiquários incríveis, restaurantes pra todos os paladares, uma feirinha de artesanato e uma pracinha típica do interior e muito mais. Uma verdadeira viagem no tempo, com muita história, arte e cultura. Seja bem-vindo a Embu das Artes. Mais conhecida por sua feira de arte e artesanato, Embu das Artes é um dos mais antigos municípios do Brasil. Por isso, caminhar por suas ruas de pedra é se deixar encantar por suas casas dos tempos do império, sempre tomadas por uma gente alegre e simpática, pronta para conquistar os turistas. E é lá, no Centrinho Histórico de Embu das Artes, que o Alê e a Carol já estão prontos para mais essa deliciosa aventura. Música É isso aí, Sandrinho! Estamos aqui, eu e o Alê, meu parceiro de viagem em Embu das Artes. Essa cidade fica bem pertinho de São Paulo, a 27 quilômetros. E para todos os paulistanos que querem dar um relax e perder um pouco da confusão de São Paulo, vem pra cá. Para todos aqueles que visitam São Paulo também, porque aqui se encontra muito lazer, gastronomia e, lógico, muita cultura. Verdade, Carol. E tudo isso começou aqui, gente, em 1690, com a chegada dos jesuítas. E foram eles que iniciaram os primeiros movimentos artísticos que tanto marcam aqui a característica da cidade, não é? Isso mesmo. E, Alê, olha só, vamos se dividir então pra gente visitar tudo. E no final a gente se encontra, pra contar como foi? Fechado. Fechado. Gente, a feirinha aqui de Embu das Artes é uma das maiores atrações daqui. E eu tô aqui com o Júnior, que é um monitor, que vai contar tudo pra gente, né, Júnior? Quantas pessoas, mais ou menos, vêm aqui e expõem aqui na feirinha? Olha, a gente tá com por volta de 700 expositores na feira, tá? Nossa, é gente pra caramba, hein, Júnior? Quase da noite. E de tudo? Tem de tudo aqui? De tudo, um pouco. Mais ou menos quantos visitantes? Olha, por final de semana, gira em torno de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Eu encontro o que aqui? Gastronomia? Gastronomia, área de verde, artesanato variado, antiguidade. De tudo. De tudo. Ou seja, inclusive, que você me contou, gente, tem uma... Pras mulheres, eu que adoro um acessório, tem uma mulher que faz uns acessórios em papel. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro, o que você vai me convidar? Um acarajé. Melhor acarajé da região. Melhor acarajé da região? Mas olha, ele me falou que imbatível até na Bahia, hein, gente? Vamos ver? Vamos comigo? Vamos, Júnior. Dona Laura, Dona Laura, que prazer te conhecer, Dona Laura. O Júnior me trouxe aqui porque falou que o teu acarajé é imperdível, o melhor de Embu das Arques, mas mais do que isso, gente, me falaram que é imperdível, inclusive, pros baianos, lá da Bahia. É verdade? A gente faz de tudo pra apresentar o que tem de melhor. Gente, tem gente que vem do mundo inteiro pra comer o acarajé da Dona Laura aqui em Embu das Arques. E eu não posso deixar de provar essa delícia, né? Dona Laura, eu posso aprender a fazer? Oxi, mas pode. Ah, então eu quero atrair. Gente, olha só, vou ensinar tudo pra vocês como fazer um acarajé. Júnior, daqui a pouco eu volto e te conto se eu gostei, tá? Bom, gente, então eu quero saber os segredos da Dona Laura do acarajé aqui de Embu. A Dona Laura tá aqui com um bolinho do acarajé, né, Dona Laura? De que que é feito esse bolinho? É miúlo de feijão, feijão especial. Feijão fradinho, que a senhora tinha me comentado, né? E daí, como é que prepara o acarajé? Depois de usar o bolinho assim, a gente tem que partir. Parte o bolinho? Isso. E serve como uma porção de vatapá. O que que é o vatapá? Vatapá é um creme. A base dele é miúlo de pão, leite de coco, camarão seco, castanha de caju. Ah, mas que delícia. E amendoim torrada. E amendoim torrada. Isso, aí a gente, com caldo de camarão, cozinha esse molho, só depois servir assim. Ai, que delícia. E o bobo é feito, o camarão purinho. Purinho. Só o camarão. E daí, Dona Laura, vocês fritam o bolinho no azeite de dendê? Do dendê, não dendê puro. Eu não uso dendê puro, porque aqui em São Paulo eu tô muito acostumada com dendê puro. É muito forte. Muito forte. Então a gente destempera ele com azeite, com esse óleo doce normal. Não, gente, isso aqui realmente é uma das delícias de Embu das Artes. Sandrinha, Aleia, vocês estão perdendo. Mas eu não. Bem, gente. Em Embu das Artes, os turistas se transformam em verdadeiros caçadores de relíquias. Entrando e fuçando em todos os antiquários, à procura de um grande achado. E o que será que a Carol encontrou no antiquário do Seu Antônio? Gente, entrando aqui na Viela das Lavadeiras, encontrei o Marcelo Antiquário, que é do Seu Antônio Águila, que tá aqui comigo. E nesse antiquário, Seu Antônio, tem de tudo, né? Tem, tem de tudo. Aqui tem imóveis, tem arte sacra, tem mesas do século XVIII, tem arcais. E tem muita arte também local, né? Dos artistas locais. Tem também dos artistas locais. Como, por exemplo, o Mestre Sakai. Tem o Mestre Sakai também. E o que o senhor, assim, a peça que é mais procurada, assim, são os objetos ou são os móveis? Porque muita gente vem procurar isso aqui em Embu, que é conhecido por isso, né? Procura, pra decoração. A gente, inclusive, aluga alguma peça pra novela também, vende também pra novela. E como é garimpada essas peças pra ver aqui? Ah, sim. Aí vem muito do norte, Bahia, Pernambuco, atravessa o rio com canoas, atrás de peças raras. E a gente leva pra oficina, restaura e traz aqui pra loja. A gente mesmo tem oficina, restaura e traz pra cá. E a procura é grande? É grande. Tem muita procura, assim. E tá muito usando as peças antigas pra decoração. Claro. E tem muitos gringos que vêm aqui também? Tem muito, muito gringo, tem gente de tudo, do mundo inteiro vêm aqui. Ah, seu Antônio, eu adorei. Gente, vale a pena conhecer. Realmente é um lugar que você respira arte. E vocês fazem isso com muito carinho. Muito carinho. Ah, que bom, seu Antônio. Prazer enorme te conhecer. E um prazer enorme estar aqui em Budazares. Vale muito a pena, viu, seu Antônio? Adorei. Tá bom, então. As mulheres precisam se controlar ao passear pela feira de artesanato de Embu das Artes. O que não falta por aqui são bijuterias incríveis de todos os estilos e tendências. Do hippie tradicional ao mais sofisticado design de luxo. E pelo jeito, a Carol também não se controlou e descobriu uma designer de biju que usa o papel como matéria-prima. Olha só que legal. Gente, uma dica ótima também do Júnior é assim, que todas as mulheres gostam, é artesanato. Mas esse artesanato não é qualquer artesanato. É um artesanato que se trata de sustentabilidade. E eu tô aqui com a Anastácia. E ela que faz esse trabalho há muitos anos, né, Anastácia? Isso, há pelo menos 12 anos que eu faço isso. 12 anos. E há 12 anos fazendo um trabalho com sustentabilidade. Eu trabalho com o reaproveitamento de materiais e desenvolvi várias técnicas onde eu posso utilizar materiais que normalmente as pessoas jogam no lixo e eu consigo resgatar e transformar em uma coisa totalmente nova e interessante, atrativa e com uma estética. E eu sei que tem um material especial que eu achei muito diferente, que é o papel, né? Isso. E como funciona? Você trata esse papel antes de fazer o artesanato? Não. As peças que as pessoas usam, elas têm uma durabilidade legal? Como que funciona? A ideia é assim, eu aproveito, reaproveito o papel de embalagens em geral. Uma dessas embalagens é, por exemplo, a caixa de ovo. Outra, por exemplo, o rolinho da fita adesiva. Então, são papéis que fazem parte do nosso dia a dia nas embalagens de coisas que a gente consome. A ideia é você fazer uma peça bonita, com qualidade, com durabilidade, de tal forma que a pessoa fique o máximo de tempo possível com ela. E que isso não vai parar de novo no lixo. Se por acaso acontecer algum acidente e for para o lixo, a peça vai se degradar em pouquíssimo tempo. Porque eu não utilizo materiais agressivos ao meio ambiente. E agora eu quero saber o seguinte, o que eu podia usar aqui para ficar mais bonita para o pessoal lá de casa, olhar o programa e dizer assim, nossa, que lindo. E outra, gente, o que é mais impressionante, você olha e não diz que é papel. De jeito nenhum. Então, vamos lá. Deixa eu escolher uma para mim. Você escolhe. Você está com essa coisa vermelha, batom vermelho. Acho que vai ficar super legal este colar. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu estou apaixonada nessa foto. Esse daqui, ele é a caixa de ovo rasgada. Ele é rasgado e tingido. Gente, é extremamente leve. Muito leve. E aí, pessoal? Estou bonita? As peças, elas não quebram à toa e a ideia é que elas sejam bem duráveis. Então, qualquer coisa, a pessoa, quando adquire uma peça minha, ela recebe um certificado com a data da compra e com a validade por um ano. Ah, pronto, Ana Sassi. Agora eu estou me sentindo linda. Vamos continuar, gente? Antes da chegada dos jesuítas, a região de Imbu era povoada por índios tupiniquins e seu primeiro nome foi a aldeia Hemiboi ou Cobra Grande. Hoje, uma das atrações da cidade é o Museu do Índio, que resgata a rica tradição e os costumes dos primeiros habitantes de Imbu. E percorrendo a feirinha de artesanato, nos deparamos com um legítimo artesão indígena, que expõe e vende suas criações para os turistas de Imbu das Artes. E para aproveitar as comemorações pelo Dia do Índio, ele fez a maior festa. Que figura esse índio Xingu? Gente, Imbu das Artes tem de tudo, inclusive um pajé da tribo Xingu, que está aqui, que é o seu Kunue Calapalo. Kunue Calapalo. O que quer dizer Kunue Calapalo em português? Era nome de minha avó, guerreiro de Calapalo, muitos anos, que lutava muito, campeão da luta. Era nome assim, Kunue Calapalo. Aí como eu era neto, aí ele passou para mim. E o que trouxe o senhor aqui para Imbu das Artes? Aí nós veio aqui, a mensagem, os amigos nossos me trouxeram aqui. Aí a minha filha aproveitou, está estudando já. E ficou aqui? Então fiquemos aqui. Então o senhor vende os artesanatos Xinguanos? Xinguanos. Artesanato Calapalo. Calapalo. Esse aqui é como se fosse uma espécie de flauta. Esse instrumento, assim, segura um pouquinho aqui. Segura esse. Vamos ver. Ai, que lindo. Adorei seu Kunue. Agora é um duve, um duve. Um duve, um duve, um duve. Um duve, um duve. Um duve, nome desse. Músicas de Papagaio. Músicas de Papagaio. Olha, adorei. Muito obrigada. O seu trabalho é realmente muito lindo. E eu estou muito feliz de ter te encontrado aqui. Mais um grande espetáculo, uma grande cultura aqui de Imbudas Artes. Vale a pena, pessoal. Eu acho que eu devia estar indo aqui também. Não? Ai, seu pajé, eu errei. Espera aí. Não pode soltar, não. Não. E depois de mostrar seu talento para dança indígena, a Carol ainda arrumou coragem para agarrar no lagarto teiu e dar beijinhos em uma jiboia. É que ela encontrou o pessoal da ONG Voz Ativa Pet Robistas, que estava fazendo uma campanha na feira de Imbu com esses animais de estimação bem diferentes. gente, o turismo e aventura está causando aqui em Imbudas Artes. Na verdade, eu estou com quatro companheiros aqui. É o Sérgio, o Nicolas, o Dracon e a Billy. E eu estou aqui com o pessoal do Voz Ativa Pet Robistas e é uma história muito bacana, porque eles mostram que esses animais aqui, a gente não precisa ter medo. Eu estou aqui um pouco petrificada para dizer a verdade para vocês, mas na verdade eles não fazem nada. Eu estou com um lagarto aqui na minha mão, que é o Dracon, e a Billy está aqui do lado, assim, me olhando. Mas, né, Sérgio, eles não fazem nada, né? Super tranquilo, é um animal acostumado desde que nasceu, desde que chegou do criadouro, né? É um animal acostumado com manuseio, então já nasceu em cativeiro, já é de gerações. E qual é a espécie dessa cobra? Essa é a jiboia, né, a boa constrictor, é o animal mais famoso, o réptil mais famoso do Brasil, né, a jiboia e o teiu, são os répteis mais famosos, né, assim, criados como animal de estimação. Então a gente faz justamente isso, é desmistificar esses animais, né, que são tão mal vistos, né, pelas pessoas. E os coitados não fizeram nada, né, Sérgio? Não fizeram absolutamente nada, foi simplesmente por, há muitos anos atrás, por falta de conhecimento das pessoas, tinham que inventar algumas histórias para afastar as crianças dos animais. Então esse trabalho todo, Sérgio, é para mostrar realmente que esses animais podem ser de estimação, que eles têm que ser respeitados. Exatamente. As pessoas têm ideia dos répteis, principalmente, que são animais peçonhentos, na verdade no Brasil são apenas quatro espécies de serpentes peçonhentas, né. Então, todo mundo tem aquele mito, por falta de conhecimento, que a jiboia tinha o bapho da jiboia mancha a pele, ou que estrangula, e na verdade não tem nada disso, pode ver a docilidade do animal, né. Se quiser dar um beijo nele, você pode, pode ficar tranquila. Ó gente, de ladinho aqui. De ladinho. Aí ela não tá querendo. Ó, de ladinho. Ter o acesso, o contato com os animais para que se aprenda a preservar, né. Não é só conhecer pelo livro, ou num museu... Então, esse trabalho ensina respeito, conscientização e amor à natureza. Principalmente o amor à natureza e o respeito, né. Esse aqui é o Billy. Esse, o Billy. Mora na sua casa. Mora na minha casa. E o Draco mora na sua casa. Meu cachorro. Ele trata igual cachorro, gente, andar solto pela casa. Ai, muito legal. Adorei, gente. É muito legal. Adorei o Billy e o Draco. Agora eu já não tenho mais tanto medo. Quer dizer, na verdade eu nunca tive tanto medo, mas... Era um pouco de... É um preconceito... Preconceito, isso mesmo. É um preconceito que, por falta de uma informação que nunca foi passada, né. Ou foi passada de forma errada e aí... Ou por falta de conhecimento também, né. Você vai fazendo, né. Muita gente... Muita gente tem essa visão errada, né, Billy? Tá certo, gente. Valeu, ó. Tá vendo? Obrigado. E depois de se deliciar com o seu centro histórico, é hora de conhecer um memorial dedicado a um dos maiores escultores em terracota que já viveram em nosso país. O japonês Tadakio Sakai, o mestre Sakai. Indudas Artes sempre recebeu inúmeros artistas, mas quatro deles foram responsáveis por difundir toda a cena cultural que aconteceu na região. Solano Trindade, Mestre Assis, M. Boi e Mestre Sakai. Agora estamos aqui no Memorial Sakai, que imortaliza a obra desse grande artista terracotista da América Latina. Gente, estou aqui com o Levi, ele trabalha aqui no Memorial Sakai. Levi, como que é trabalhar nesse lugar, com contato diário com essa arte? É muito bom, você tem um conhecimento muito bom. E você não só também tem um conhecimento, mas você tem contato com os maiores artistas da América Latina, como foi Sakai de Ibu. E ele veio do Japão muito novo, né, atrás do pai dele, foi isso? Sim. Aí ele veio ao espaço de ficar com o pai dele aqui um ano no Ibu, no Brasil, e nesse espaço de um ano que ele veio ficar com o pai dele, e o pai dele veio a falecer. E ele queria voltar para o Japão fazer a Faculdade de Belas Artes. E, bom, então ele acabou ficando, porque ele não voltou para o Japão. Não, não, acabou ficando aqui, aqui ele acabou se criando aqui, acabou criando a vida dele e aqui ele acabou se conhecendo como artista, como ele foi. Como você veio parar aqui? A verdade é uma história muito interessante, porque eu vi por acaso, porque tive uma portada de emprego, vim trabalhar aqui e vi como guarda. Mas a Tônia, que é a diretora do espaço, me deu a portada como artista, e aí acabei me conhecendo como artista, comecei a trabalhar, processar, fazer, mexer com barra, como eu mexo até hoje. E hoje o Levi é um terra cotista também. Sim, sim, sou um artista. Tudo isso por causa do Mestre Sakai. Com certeza, graças a ele. Mas eu sei que Mestre Sakai também era responsável na época em que ele vivia aqui em 5 das artes, não só de ensinar a arte dele para muitas pessoas, como passar uma mensagem muito positiva para todo mundo, não é verdade, Levi? Sim. Todas as peças dele tem o significado de expressão de arte, como as Índias Karajé, casamento caipira, os vasos, ele não só ia ensinar, mas expressar o que ele sentia. E ele sentia assim, falava sobre a vida e falava como as pessoas deveriam ser melhores para o mundo, né? Sim, e através dessa arte dele, da escultura dele, ele passou isso. Tanto que existe esse espaço, Memorial Sakai, para lembrar a memória que foi um ponto importante aí do Embu das Artes. Música Então, as pessoas que visitam o Embu, tem que visitar aqui o Memorial. Com certeza, não vai se arrepender nunca, tem muitas peças. Mas tem uma curiosidade aí, pessoal de casa, o Mestre Sakai, ele tinha uma obra que ele fazia e ele presenteava, ele nunca vendeu essa obra. Ela deve ter quantas no mundo hoje? Olha, se eu não me engano, deve ter uma média de 20 peças, porque assim, esses touros o Sakai sempre enviava para quem estava doente, porque ele acreditava que a força do touro curava a pessoa que estava doente e a doença da pessoa não derrubava o touro. Então, por isso que o símbolo do Memorial Sakai é o touro, a força, a virtude, a vida. Música Então, pessoal de casa, fiquem aí, vamos olhar, admirar estas obras maravilhosas do Mestre Sakai. Obrigada, Levi. Obrigado, Eva. Da arte japonesa, vamos direto para a arte luso-brasileira. E isso, sem sair de Embu das Artes. Música Pessoal, Carol, Sandrinha, a gente está aqui agora no Instituto Porto Cali de Cerâmica Luso-Brasileira. E eu estou aqui caminhando com o João, que é proprietário aqui de espaço, colecionador. E ele vai contar um pouquinho para a gente do que é o Instituto, a história do Instituto. João, conta para a gente. O Instituto Porto Cali se propõe a ser uma preservação de um corte histórico, arquitetônico brasileiro, de peças principalmente trazidas de Portugal da região do Porto e também algumas peças brasileiras que foram feitas mais ou menos na imagem e semelhança dessas peças portuguesas. Uma coisa que me chamou muita atenção também aqui foi o paisagismo. Essa é a intenção. É a valorização da flora brasileira, vamos dizer, dessa sub-região tropical aqui. Música Dá uma olhada nesse Jardim dos Continentes, que coisa maravilhosa, impressionante. Música Nossa, que cantinho incrível, gente. Imperdível, vai por mim. Música Aqui é o restauro. Ah, olá pessoal. Aqui que é o laboratório aqui que ele faz acontecer toda essa magia de restauro das peças. O homem não é saco não, hein? Vamos lá. Música Aqui é a sala onde acontece o restauro das peças. Essas peças chegam aqui em diversas condições. Música Vocês viram, pessoal, olha que precisão na peça para fazer esse restauro. Ele vem com a massa e vem reconstruindo parte a parte com uma perfeição, um detalhe, um nível de detalhamento impressionante. Essa peça é brasileira. Lindo. O que que é? Netuno, Poseidon? É um Netuno. Netuno. De excelente qualidade. Música Esse aqui foi o passeio no Instituto Porto Cali. Fomos ciceroneados aqui pelo nosso amigo João, uma simpatia, sabe tudo do lugar, proprietário, não é? E aqui a gente tem a nossa fonte dos desejos, não é isso, João? É isso aí. Eu vou fazer um desejo aqui, mas antes eu gostaria que você convidasse as pessoas para virem conhecer o seu espaço. Me fala como que funciona para as pessoas virem aqui para conhecer. As pessoas devem agendar as visitas. O telefone é 4704 4072. E agora para a gente finalizar aqui eu vou fazer um desejo, não é isso? A nossa fonte dos desejos? Que eu gostaria que esse lugar aqui permanecesse, que a gente possa voltar aqui muitas e muitas vezes. E sucesso ao programa de vocês. Sucesso. Muito obrigado, viu? Show de bola. Um dos passeios mais divertidos de Embu das Artes, principalmente para as crianças, é visitar a Cidade das Abelhas. Cinco minutinhos do centro da cidade e a gente já chega aqui na Cidade das Abelhas, ó. Vamos lá conhecer? É isso aí, pessoal. Chegamos aqui no Parque Cultural Cidade das Abelhas. Vou falar aqui com a minha amiga Elenice, gerente aqui do parque, que vai contar para a gente como que funciona aqui. Então, aqui a Cidade das Abelhas é um parque voltado para a vida das abelhas. Ele é ecológico e cultural. Então nós temos, a pessoa quando chega aqui, ela vai conhecer tudo sobre a vida das abelhas. Desde uma abelha gigante, que ela vai poder entrar e conhecer o organismo da abelha, ver um enxame através de um vidro, tem uma colmeia gigante e a gente também tem um mural explicativo que a gente conta um pouco sobre a vida das abelhas. E depois tem a diversão para a criançada, alguns brinquedos, arvorismo não radical, camelástica, tobogãs. E aí você falou que tem um apiário aqui também, que tem as abelhas, abelha com ferrão, sem ferrão. Como que é essa história? Isso, a gente tem as abelhas nativas brasileiras, que são as abelhas sem ferrão, né? Que é a jataí, mini em preguiça. E temos as abelhas apes, né? Que são as abelhas com ferrão, que é essa que a gente vai conhecer agora. É mesmo? Verdade. Ah, então vamos lá. Pessoal, agora a gente está aqui com a Elenice no apiário e tem que falar baixinho, porque as abelhas não gostam de barulho. E a gente está bem do lado aqui de 50 caixas de abelha. Ela vai contar um pouquinho para a gente de como funciona isso tudo aqui. E aí? Então, aqui a gente tem cada casinha dessa, vai ter a sua família. Então vai ter a sua mamãe rainha, as suas filhinhas operárias e os seus papais zangões. Então elas se identificam pelo cheirinho característico que cada família tem. Então cada casinha tem o seu cheirinho característico, que é o da mamãe rainha. Então elas se identificam por esse cheirinho característico. Ou seja, as abelhas, elas sabem exatamente qual que é a casa delas. Não existe de confundir endereço, entrar na outra. Não, elas conhecem, elas se identificam através desse cheiro que elas têm. Olha que interessante. E agora no fim de tarde, será que elas estão calminhas? Olha, elas estão já voltando do campo, né? Elas passam o dia todo no campo buscando o néctar das flores. E no fim da tarde elas voltam todas para as colmeias. Acho que elas estão cansadas já, melhor, né? Elas vão descansar agora, né? Vamos ver outra coisa? Vamos lá? Então vamos. Então nós temos aqui na cidade das abelhas, nós temos três floradas de mel. Que é o mel de flor de eucalipto, que ele é expectorante. Nós temos o mel de flor de laranjeira, que ele é calmante e regulador do intestino. E nós temos também o mel silvestre, flor do campo, que ele é um ótimo adoçante. E aqui nós temos também um creme à base do veneno da abelha. Ah, do veneno. Na verdade eu já tinha ouvido falar que até o veneno da abelha tem benefício para a saúde, não é isso? Isso, a gente tem um tratamento conhecido aqui no Brasil como apiterapia, que a pessoa faz o tratamento com a picada de abelha. Olha que interessante. Então é bom para artrite, artrose, reumatismo. Olha, acho que eu vou ali tomar umas picadinhas, viu, que o joelho do velho aqui tá difícil já. A gente tava falando aqui agora com a Lenice sobre apiterapia, aquele tratamento com picada de abelha. Aí o Fabiano passou aqui e ele resolveu mostrar pra gente como que isso funciona na prática. Olha, não é, Fabiano? Então ele tá aqui com duas abelhas, uma em cada mão, que ele foi lá e pegou na hora da comer ali na raça. E ele tem uma forma de segurar ela aqui, que a bichinha tá doida ali querendo picar ele e ele tá com ela nas mãos. Então aqui é só pra fazer uma demonstração, eu tô segurando ela na mão mesmo. Olha lá, pessoal. Na apiterapia a gente usa o mesmo ponto meridiano da acupuntura. Cientificamente a picada ela libera uma substância, uma enzima, alguma coisa ali que tem... Isso. Traz benefícios. A gente chama de essência das abelhas, né? Muita gente conhece como veneno, mas é uma essência, porque não mata, né? Só em excesso. Entendi. Então a essência entra, ela desmancha os vasos sanguíneos, os globos vermelhos e as células do seu corpo de defesa vêm trabalhar naquele tecido com mais força. Olha que interessante, né? E acaba rejuvenescendo o tecido. Eu duvido que todo mundo sabia o que que tem de vantagem em abelha, alimento, cosmético, agora na saúde. Eu tô impressionado. Vamos lá então, Fabiano. Mostra pra gente como é que vai ser essa picada aí. Deixa eu você encostar a abelha. Olha lá. E ela já libera o ferrão. Ah! Aqui, quando sai só o ferrão, nesse caso, a abelha continua viva, ela vai voltar pro apiário. E ela vai ter outro, vai desenvolver outro ferrão? Vai continuar trabalhando normalmente. Olha lá, vamos soltar ela, vai menina. Ela vai desenvolver outro ferrão porque esse aqui é o único, né? Entendi. Mas ela vai ter uma vida normal agora lá. Uma vida normal e 150 mil abelhas na coméia pra ajudar a protegê-la. Ah! Que tem ferrão. Tá isso aí. Obrigado. Até a próxima. Ai, ai, ai. Essa picada deve ser dolorosa, viu? Agora o Alei está junto com a Carol e vai meditar e encontrar a paz interior em um lindíssimo templo budista tibetano. Pra você aprender a ficar zen, a gente já volta. Bem pertinho de Embu das Artes, na vizinha cidade de Cotia, fica um dos lugares mais deslumbrantes pra quem gosta de meditar, relaxar ou simplesmente curtir a paz junto à natureza. Pessoal aí de casa, o Turismo e Aventura tem o prazer de mostrar pra vocês esse lugar magnífico. O templo budista tibetano, Otsauling. E quem vai contar toda essa história pra gente é o Michel, que ele se diz aluno aqui do templo, mas já tá aqui há um tempão, né Michel? Já tá um tempinho. Essa propriedade toda, ela existe aqui já há muitos anos. Em 2002, se eu não me engano, o Chagutuku Rinpoche, que foi o fundador, ele veio até aqui e ele se sentou aqui, onde era um grande gramado. E ele parou, os professores contam essa história, ele sentou ali, ficou um tempão parado, olhando e ele escolheu o lugar onde o templo seria construído. Esse projeto é de autêntica arquitetura tibetana, né Michel? Sim, é único. No Brasil, a gente tem outro único templo, como esse seria o de Três Coroas, que é a filial do templo. E é uma... a arquitetura toda foi feita seguindo, assim, realmente arrisca as características da arquitetura tibetana. Quando o Rinpoche vem e escolhe um lugar pra ser colocado o templo, significa que esse lugar realmente tem características todas energéticas e especiais pra ter um templo budista. Sim, existe. Existem histórias muito interessantes sobre o que a gente chama de jomancia, do local. Então o Rinpoche, ele veio, ele ali gostou da vista, ele achou interessante. Então sim, é um lugar muito, muito especial. O lugar em si é especial e a presença do Rinpoche, dos professores, torna o lugar ainda mais especial. A tradição budista tibetana, ela é única, ela é realmente preciosa, ela é realmente específica e tem algo muito, muito único que a gente pratica. Poderia se dizer então que o budismo, ele é científico? Como se fosse física? Você faz o bem, você recebe o bem, é isso? Tem isso sim no budismo. Eu posso dizer duas coisas a respeito. Uma é que o Dalai Lama fala. O Dalai Lama, ele explica que ele mesmo se refere ao budismo como a ciência da mente. E às vezes eu até achava que isso era uma coisa para explicar o budismo de uma maneira, digamos, diluída ou aceitável para os ocidentais. Mas depois eu comecei a ver que é realmente isso. O aluno, ele estuda a sua própria mente. Eu gostaria que tu me explicasse o Buda deitado. O Buda deitado. Então isso mostra para o aluno que tem sim um momento, a gente tem uma vida, a gente tem uma situação que a gente pode aproveitar, tem uma oportunidade. E a gente pode aproveitar isso para motivos egoístas, autocêntricos. Ou a gente pode fazer coisas significativas, trazer um bem-estar para os outros. Ou seja, que nesse tempo que a gente tem aqui na Terra, a gente consiga usá-lo da melhor forma possível, positivamente, levando mensagens boas e positivas para todo mundo. Para as outras pessoas, para todos os outros. Michel, é um prazer imenso falar contigo. Prazer imenso estar nesse lugar realmente mágico, cheio de energia, maravilhosa. Já traz uma paz desde a hora que a gente entra aqui. Realmente vale muito a pena conhecer. E eu estou esperando o meu parceiro Alê para vir aqui e me contar as histórias dele. E também para ter um pouco dessa paz que eu estou sentindo agora. Alê, vem para cá. Olha a Carol ali. Michel, então aqui é a casa das lamparinas. Qual é o significado? As lamparinas, elas são uma oferenda de luz. É uma oferenda tradicional também do budismo tibetano. Então os praticantes, os alunos, eles fazem uma oferenda de luz para um benefício de uma pessoa que tenha falecido ou alguma dificuldade, alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Então aqui, essa luz não é só para pessoas que têm algum problema de saúde. Mas sim para qualquer tipo de problema que vá à luz, qualquer obstáculo. Boas vibrações, né? Doação de luz. A luz é sempre a metáfora da sabedoria que esclarece as coisas. Sim. Que remove. Que traz a consciência. A analogia que o Rinpoche usava, ele dizia que mesmo uma sala completamente negra, completamente escura, se você acender uma lamparina, aquela lamparina é capaz de iluminar o ambiente todo. Então ele diz que é muito auspicioso, você tem muitas fontes de luz como essa, que elas se multipliquem, que elas tragam sabedoria para as pessoas. Michel, fala da programação aqui para quem quer visitar o templo. Tá legal. Como que faz? A programação que a gente mais recomenda é os domingos. Sempre às 8 horas da manhã a gente tem uma meditação que é feita em português, que é recomendada para principiantes. Para quem está começando, quer conhecer um pouco mais sobre meditação, é uma excelente prática, uma prática de Itara que é feita regularmente. A outra dica também é às 10 horas, geralmente também, aos domingos, a gente tem um ensinamento aberto, que os nossos professores concedem, e é geralmente um ensinamento extremamente aberto, acessível, não é nada assim com uma linguagem difícil, é o primeiro passo para qualquer um, realmente. O budismo é para todos? É para todos. Qualquer um pode se beneficiar do budismo. Certamente, talvez não seja o caminho para todo mundo seguir, especificamente. Mas qualquer um pode se beneficiar e não há nenhum tipo de restrição, no sentido de, ah, uma pessoa de outra religião não possa ver, de forma alguma. Todas as pessoas estão bem vindas, todos podem vir. E os horários do templo são? Para visitação é sempre das 10 até as 4 da tarde, de sábados, domingos e de feriados. Que delícia de passeio! Com essa nossa vida agitada, nada melhor que fazer uma pausa na mais perfeita harmonia com a natureza. E aí galera, com os convidados e chegamos aqui em Jaguariú, na região metropolitana de Campinas. Para a gente fazer hoje um passeio diferente, eu vou mostrar para vocês o primeiro Cable Park da América Latina. Dá uma olhada nessas imagens. Música Estamos aqui agora com o Igor Boito, que ele é gerente de marketing, mas na verdade é o agitador da bagunça aqui, né? Ele também é editor da revista Wake Brasil, é isso Igor? É isso aí. E ele vai contar um pouquinho pra gente da estrutura do parque, como que surgiu esse esporte. Fala pra gente, primeiro aqui da estrutura do parque. Ó, aqui é o único Cable Park full size da América Latina, né? Full size é quando tem 5 torres ou mais, que é um sistema que você dá a volta no lago inteiro. A gente chama aqui de fábrica de atletas, né? O Cable Park, porque antigamente aqui no Brasil para andar de wakeboard era necessário ir numa escola com barco. É uma prática um pouco mais cara, é mais restrita. Até o próprio interessado tem que ter muito mais atitude, porque o cara tem que pagar uma grana e ir lá sozinho atrás do barco. Então se chegar aqui é maior galera por vez, até 60 pessoas dá pra andar aqui na mesma hora, né? Porque tem o sistema de duas torres, o sistema de cinco torres. Então é uma fábrica de atletas, muita gente que nunca andou, nunca pensou em praticar um esporte de prancha, começa a andar de wakeboard aqui. Eu ouvi falar que o menino está aprendendo aí, parece que não está bem caminhado, é isso? É, tem vários que estão aprendendo bem, mas tem um que se destaca. É mesmo? É, há poucos anos atrás, a gente ficava ensinando ele e agora nos últimos anos ele está ensinando os macacos velhos. É, tudo sabe, chega aí Pedrinho. E aí garoto, beleza? Essa aqui é a fera, hein gente? 15 anos é isso? Isso, isso. E aí, o título, como é que é? Você é o atual? É, eu sou o atual Copão Brasileiro, né? Eu fui campeão Panamericana esse ano, é de barco também. De barco também? Também anda de barco, não é só cable? Não, não, tem que fazer pouco de tudo, né? É, e o que você prefere? Bar, é, cable. Cable? Se dá melhor no cable? Ah, eu comecei aqui né, então tenho mais familiaridade. Você vai mostrar pra gente como é que é? Vai me dar uns toques aí? Será que eu vou aprender? Não, claro cara, vamos botar pra andar, né? É, eu quero ver você mandar umas manobras bacanas lá com a gente. Claro. E um bom aluno, vamos ver se é um bom professor também, né? É, vamos ver. Ah, então beleza, vamos lá. E aí, Pedrinho, qual que é a tua orientação, o que você me recomenda agora? Então, agora você se sentar ali, tem que ser, por você sendo o golfe, que é a perna direita na frente, você vai sentar naquele canto ali, naquela quina, deixar o cotovelo aqui, no quadrinho, isso, e deixar, é, botar o peso pra trás, deixar o bico da frente pra fora d'água. Depois toma toda a água. E aí nisso vai vir uma presilha, vai te prender a sua corda e te puxar. Aí em cima d'água você vai continuar com o cotovelo aqui no quadril, só que você vai dobrar um pouco de joelho. Deixar mais arqueado aqui. É, tem mais... Como mesmo se fosse um skate, snowboard, surf, É, tem mais um pouco de joelho um pouco dobrado, não muito, mas aqui... E aí, vai te falar. Ai, 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 então vamos tentar. Vamos ver o que vai dar. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. E aí, galera. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Uh, demais, mas cansa um pouco, hein. É gostoso. Exige um pouco do braço, das costas, do pulmão. Mas é uma delícia, de verdade. Parece difícil, mas você pega fácil ali. Nossa, adorei. Vamos de novo. Bora. Você viu que o menino não é só bom atleta, não. Ele é bom professor também, né. Com as dicas dele, eu consegui sair de primeira. Mas, ô Pedrinho, eu tô impressionado, cara. Esse menino voa. Vocês viram? Espetacular. Está de parabéns, irmão. Esse cara nasceu também, irmão. Caraca. Foi bem, sabe. Já saiu tarde de primeira. Sai de primeira daqui. É, não. Saiu. Aqui pode até sair. Legal. Quase, quase. Quase, quase. Você achou? Será que é melhor que andar aí? Ô louco, hein. Elogio desse aqui do campeão, né. É pra poucos. Beleza. Então, ô Pedrinho, valeu, velho. Vamos fazer um rolê, então. Vamos continuar. Vamos continuar. Pedrinho, demais o dia hoje. Muito obrigado, de verdade, pelas suas dicas. Você viu que eu mandei bem pra caramba. Não, foi bem pra caramba. Foi uma honra ter você aqui, cara. Espero que você volte, continue vindo aqui. Divertido, né? Nossa, divertido demais. Pessoal, vocês viram o que anda esse menino? Eu falei, não dá nem pra chamar de Pedrinho. Agora é Pedrão. Pedrinho, de novo. Obrigado, irmão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto